Bom pessoal, bom dia. Como o professor falou, o Sr. André falou, eu vou dar essa aula de hoje para vocês como parte do meu programa de estágio docente. E o tema da aula de hoje é modularização. Muitos de vocês já usaram, muitos de vocês já conhecem. Quem não conhece já usou. Eu quero saber quem tem certeza que já usou o conceito de modularização nas aulas do professor André. Ninguém usou? Legal. Quem acha que usou? Você acha que usou? Deve ter usado. Usou? Quem usou desde a primeira aula? Bom, eu não vou falar ainda o que é modularização. Mas a melhor maneira da gente começar a entender é com um problema. Ou melhor, com um exemplo. Outra pergunta. Quem já trabalhou com cálculo de números fatoriais? Pô, fatorial, tudo isso, ninguém com modularização? Ok. Como que se calcula um número fatorial? Sem recursão. Quer dizer, qual que é o conceito? O que que é o número fatorial? Hã? Como? Não no zero, porque buscar por zero é zero. Hã? Hã? Falou mais bonito. Até agora você falou mais bonito. O que que você falou? É o produto... O que que é então... O que que é o fatorial de N? De um número N? É o produto de todos os números inteiros e positivos entre N e 1. Todos os números menores. Então, como que a gente vai calcular o fatorial de 5? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 10. Isso é muito utilizado em exercícios de computação. Não me perguntem a aplicabilidade que existe. Não sei. Tá? Mas é muito comum. Vários exercícios. Vocês verão durante o curso, provavelmente, outros exercícios onde vocês vão ter que trabalhar com fatorial. E... Como vocês implementariam o programa para resolver isso? Conforme? De quanto até quanto? No maio? Vamos começar pelo aio. O que que você faria dentro do seu maio? Você subtrai ele por o que? É. É, porque um... Qualquer número por um é ele mesmo. Mas eu acho que a solução do forte ficaria mais... Mais polida. Né? Como que você faria, Francisco? Certo. Qual é o valor de... O valor do seu fórdio ia começar onde, então? O valor de N. Ia parar... No... É... Alguma outra sugestão? Usando recursão, você está pensando? É, aí... Não, é aí vamos fugir de recursão, por enquanto. Vocês verão nas próximas aulas do professor André. E por sinal, é maravilhoso. Recursão é fantástico. Dá nó na cabeça. Também, é uma exceção. Mas com relação ao for, né? Ou a gente pode começar somando, ou na visão do Francisco, subtraindo. Aí ele falou que pararia, se for subtraindo, pararia no... Né? Maior ou igual a 1. Isso? Só maior que 1. Ah, então... Então, ok. Então ia parar no 2, na verdade. Então, ok. Porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então vamos... Vamos trazer isso pra dentro do... Do C. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vocês estão carecas de saber. Primeira linha. O que a gente coloca? Ok? Excelente. Quem falou standard? A gente tem a péssima mania, eu também tenho, de fazer as coisas sem saber o que a gente faz. A gente sabe que funciona e tem que escrever e acabou. Por que a gente escreve STD.I.O. no começo do... Também. Isso é muito importante. É por quê? A gente está invocando uma biblioteca, certo? As bibliotecas costumam ter nomes sugestivos. A gente não vai criar uma biblioteca lá pra trabalhar com o string que chama MET. Certo? E o que significa a... O que significa a... A opção do frontiers, o que você já sabe? STD.I.O. Exatamente. Tem as funções e procedimentos básicos de entrada e saída de dados. Então, se você for utilizar um printf ou utilizar um STF, você está acessando o recurso dessa biblioteca. E agora? Número pra... Exato. Vamos trabalhar com o inteiro, né? Número. Vamos ler este número. Só compilar? E agora? Declarar o quê? Fatorei igual a 1. Excelente. Por que igual a 1 e não igual a 0? Exatamente. Pra não pegar sujeira. Exatamente. A questão é, se a gente inicializar fatorial com 0 e começar a fazer a multiplicação, vai dar tudo 0. Certo? Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, vamos... Vamos... Declarar uma variável. Vou colocar aqui embaixo pra ficar mais legível. É... Fatorial, é isso? Igual a 1. E agora? Mais sugestões? Pro lado de cá, vai. Fora? Ponto e vidro? Aonde ponto e vidro? Ah tá, vamos deixar separadinho pra ficar bonitinho. Que nome de variável vocês têm o hábito de colocar dentro do forte? É? Eu sei que não precisa, mas... Fica polido. Ok. Então, i é igual a quanto? Qual a condição de parada? Maior aqui? Um. E... Qual foi a sua pergunta? Maior que 0? É que se você fizer maior que 0, você vai estar multiplicando por 1 no final e multiplicar por 1 vai dar L mesmo. Agora, a maior ou igual a 0 já daria problema, porque ia zerar o resultado. E agora, o que vem dentro do nosso quadro? Terminal de divisão. Ótimo. Vou colocar isso aqui, tá mais claro. Meses. E. E agora? Gente, é. É isso? E agora? E agora? É isso? É isso? É isso? Qual fatorial de 5? Eu viro o slide, né? Se eu vou pegar... Isso aí. Olha, até aí é curtiu ali o U, né? Tá vibrando. Ok? Simples. Ninguém vai chegar numa empresa de assessores trabalhar e falar, calcula o fatorial aí e depois o almoço pode ir embora. Os programas que a gente vai desenvolver com o passar do tempo são cada vez mais complexos. Então, vamos complicar um pouquinho, não complicar em dificuldade, não complicar em dificuldade, mas complicar em tamanho do programa, questão de tamanho, questão de leitura, de compreensão. Vamos supor que agora eu quero que vocês calcularem o quadrado, nesse mesmo programa. Ah, eu quero que vocês calcularem o fatorial e logo em seguida eu quero que vocês leiam o valor e calcularem o quadrado desse número. O meu é na chupeta, né? Que não diz o pessoal. É o mal com a chupa, já está mesmo. Então, vamos lá. Vamos... Olha o colo ao quadrado. Aproveita a variável número, declara a outra, o que a gente faz? Aproveita? Vamos ler outro, se vai ficar mais bonito o exemplo. Deixar bem claro que a gente não confundiu. Que variável a gente coloca? Número 2. Ah, uma coisa muito importante. Eu estava olhando os trabalhos que são submetidos ao SUS, e aí, na hora de dar uma repassada nos trabalhos, a dificuldade aumenta quando a gente vê uma variável chamada A, B, lá no meio do programa, quando na verdade ela poderia estar lá no muito mais sugestivo. Até para quem fez o programa, se passar uma semana, ele vai lá olhar o que é que está fazendo aqui. Então, é importante, é muito importante vocês colocarem o nome sugestivo. até quando o nome fica grande. E eu tenho... não vai também exagerar, mas tem nome de variável lá que ficam... razoavelmente grande. Isso é importante para quê? Para que vocês entendam futuramente, e além disso, outras pessoas que vão dar manutenção no código possam entender também. Então, vocês podem ver que estamos ignorando esse exemplo aqui, né? Número 2. É comercial. Perfeito. E a declaração da variável. Certo? Vamos imprimir, então, o quadrado desse número. Eu vou pôr um E aqui para não ficar U. O quadrado do número é... Certo? É só isso? Então, vamos lá. Fatorial. Outro número. Sete? Treze? Vai ficar grande, treze? Será? Treze eu tenho certeza que não vai travar lá. Ixi, inteiro? Ih, vai travar. Vamos pôr dez. Ah, ficou feio. Espera aí. O número que a gente usou? Dez? Ficou grande, hein? Três milhões? Não sei. Vamos fazer com... Número mais bonitinho. Oito. É isso mesmo. Então é quarenta mil vezes nove, depois vezes dez. Tá certo. Número para calcular o quadrado. Número bem difícil. Dois? Dezessete. Eu não sou matemático, gente. Ok? Nível de complexidade do programa. Mas tá crescendo. Aí eu chego pra vocês e falo... Pô, agora eu quero que vocês calculem fatorial de novo. Mas Daniel... É, pode ser. Mas não é a melhor solução. Mas Daniel, que lógica é essa? Você tem que fazer o programa fatorial, depois quadrado? Não tem lógica nenhuma. É só pra gente entender o que que é o tema da aula de hoje que vocês já até esqueceram, provavelmente. Então vamos lá. E agora? E agora? Eu falo pra vocês, ó. Você já tem esse programa pronto, você já calcularam o fatorial, calcularam o quadrado. Agora eu quero que vocês calculem o fatorial novamente. Go to? Então vou fazer o que o professor André nunca fez. Go to. É! Não, tem go to. Outro jeito. Eu nem sei usar isso. Se eu souber... Não, se eu souber como uso, vocês vão me estragar. Melhor nem saber. É, exatamente. Outra maneira. Maneira mais simples. Ctrl-C, Ctrl-V, né? Maravilhoso. E tem muita gente que usou isso nos outros trabalhos. Teve trabalho aí com vários ifs. E é Ctrl-C, Ctrl-V é um hábito comum. E a gente vai precisar usar isso em várias situações. Ok. O que mais? Copiei e colei o código do fatorial. Só rodar? Vai funcionar? Aonde? Vamos testar, então. Ah, já está declarado lá em cima aí. Então não precisa declarar de novo. Vai funcionar? Não, por que não? Hã? Por que não? Ah, então. Se a gente calcular aqui o fatorial de 5. E calcular de... Oh, ficou feio. Ah, não gosto. Espera aí. Fatorial de 5 tem que dar 120, não tem? Ih, deu 14.400 e... 14.400. Exatamente, exatamente. Então vamos... Falar aqui fatorial é igual a 1 novamente. Funciona agora? Funciona agora? Beleza. Pronto. Trabalho cumprido, pode ir embora, ganhou o salário do dia. Aí vem outra pessoa, dá a manutenção no código de vocês e fala... Porra, quanto custa? Para entender o que esse negócio faz. Você pode gastar 20 segundos para entender o que ele faz. Mas poderia gastar 3 segundos. Se vocês utilizassem o quê? É... Todo mundo já manda de maturização. Então... O que é esse conceito? Como simplificar? Como deixar mais legível? Como facilitar o entendimento? Como facilitar a maior produção em grandes escalas? Vocês usam modularização desde quando vocês são pequenos. Exceto com quem nunca brincou de légua, que eu acho difícil. Alguém nunca brincou de légua aqui? Então todo mundo conhece modularização. Qual que é a ideia de ser alguma coisa modular? Dê outros exemplos de coisas modulares que vocês conhecem. Ou melhor, o que é uma coisa modular? Oi? Receita de bolo? Não diria que é modular. Qual que é o conceito de uma coisa modular? O que faria uma coisa ser modular? Que pode dividir em partes menores. Partes que podem ser reutilizadas. No caso do Lego. Se eu desse para você uma cadeira de Lego desse tamanho aqui. Cheia de pecinhas de Lego. Só que se você pegasse isso. E metesse uma cola lá e transformasse em uma coisa só. Eu falasse para você. Dá para modularizar essa cadeira? Aí você fala, dá, pode cortar em vários pedaços aqui. E isso pode ser reaproveitado. Dá para fazer o pezinho. Se a gente pegar e criar a parte básica. A gente consegue pegar e montar. E não só criar uma cadeira. Pode criar uma mesa. Então a ideia de modularizar é você dividir em partes menores. Dividir o seu problema. E enfocar em reuso principalmente. Aí você fala, pô, mas eu fiz o meu programa lá. Funcionou. Ninguém vai poder falar que não funcionou. Funcionou. Por que eu vou usar? Dolarizar. Me deu um exemplo convincente. Que vai mudar o meu modo de ver. E fazer programar. Pensando em módulos aqui para frente. Economia de tempo. Por que? Exatamente. Então você pode economizar tempo. Se você... O nosso exemplo aqui. A gente fez fatorial duas vezes. Ctrl C, Ctrl V. Se o sistema começar a crescer. Pode ser que lá na frente você precise utilizar de novo. O que você vai fazer? Você vai voltar lá atrás no código. Dar um Ctrl C, Ctrl V. Ver o nome da variável que você usou. E relembrar. Inicializar. Aí você esquece de reinicializar. Não coloca o 1. Dar um número grande. E você não acha o seu problema. Então tem diversas vantagens em utilizar esse conceito. O primeiro que a gente pode citar é evitar que blocos de programas fiquem grandes demais. Então conforme você vai escrevendo. Você imagina um programa só com o método lá. Com o módulo main. Com mais de mil linhas. Até hoje a gente não teve exercício tão complicado. E teve programa com mais de mil linhas aqui. Isso não é um erro. Mas não é a melhor forma de fazer um programa dos quais foram feitos já em aula. A gente pode minimizar as linhas. Pode minimizar os erros. Vai facilitar a alteração. Por que minimizar erro? Por que a questão de inicializar a variável e diversas outras situações. E evitar o copy-paste que a gente adora fazer. E aí eu falo. Vocês já trabalham com modularização. Pelo menos desde o início dessa disciplina. Outros antes. Eu sei. O que vem ser esse conceito? É o conceito que você aplica no seu código. Onde você vai pegar um conjunto do seu... Um bloco de código. Em que pode ser reutilizado. Em que vai ser útil você separar esse conjunto de código. Em uma parte distinta do seu programa. E quando você precisa chamar aquela execução. Você com uma linha vai invocar aquele módulo. Então se a gente criar um módulo fatorial. Você pode chamar no seu programa quantas vezes você quiser. Só chamando o módulo fatorial. Imagina em situações mais complexas. Onde você tem um sistema onde existe autenticação em diversas partes do sistema. Por exemplo. E você não vai precisar ficar repetindo o código. Você vai lá chamar só o seu módulo. Autenticar o usuário. Ele faz tudo para você. Então você começa a economizar tempo. Diminuir a possibilidade de ter problemas. E quais os dois tipos de modularização. Que vocês podem empregar em programação. Vocês podem entregar o conceito de procedimento e de função. Qual a diferença desses dois conceitos? Um retorna valor e o outro não. Perfeito. O conceito é muito similar. Ambos são blocos de comandos. Onde você chama esse módulo. Ele vai executar tudo que está dentro desse bloco. E no final a diferença é. O procedimento não retorna nenhum valor. E a função vai retornar algum valor. Então vocês já trabalhavam com isso faz tempo. Exemplos de procedimentos. Você que está dormindo. Vou dar um desconto para você. Vou dar um desconto. Procedimentos. Um exemplo de procedimento. Espera, eu vou escolher. Sempre sonhei em fazer isso. Alguém? Algum voluntário? Não? Cadê meu chará? Tem meu chará, né? Não, você já falou bastante. Você. A Gabriele. 18 aulas de experiência, né? Um exemplo de procedimento. Declaração de variável. A declaração de variável não é um procedimento. Por quê? Porque ela não é... Quando você declara uma variável, o que está sendo executado ali, ela não chama um bloco de comandos que você previamente criou, que alguém já previamente criou. Em teoria. Está por baixo dos planos até. Alguma coisa. Mas não dá para considerar como um procedimento. Alguma coisa mais simples. Pensa mais simples. Ah, está melhorando. Skf? Por que Skf é um procedimento? Exatamente. O que ele está fazendo? Você está chamando, ditando lá o nome do módulo, Skf, que é o módulo. Você está passando a variável como parâmetro. A gente vai ver isso depois, questão de parâmetro. E o que ele faz? Ele não retorna nada. Se você for atribuir alguma coisa antes do Skf, ele não vai retornar nada. Só que aquela variável que estava vazia, por exemplo, ou que você digitar no teclado, ele vai atribuir para dentro dessa variável. Então, notem que por trás do comando, outras ações estão sendo executadas. Então, o Skf é um bom exemplo de procedimento. Mais um exemplo simples, que todo mundo usa. Agora você acordou. Outro exemplo. Ela falou Skf. que é um procedimento. Se você chutar, sem pensar muito, você vai acertar. Print F, cara. Você é violento. Eu não vou fazer mais perguntas para você. Print F. Legal. Então, quer dizer, é um conceito, a gente já usava, não sabia, e facilitava a vida da gente. Imagina se eu não estivesse o comando Skf, se eu estivesse na raça, e lá atribuir o valor do teclado, na variável, e lá na memória, fazer referência, ia ser uma bagunça, e com uma chamada, você consegue fazer isso. E a gente esqueceu de falar. A gente vai agora criar um módulo. O nosso programa está fazendo o quê? Está calculando o fatorial, calculando o quadrado, calcula o fatorial de novo. Se a gente analisar esse programa sem o código repetido, a gente pode criar isso em módulo, transformar isso em módulo. Então, vamos criar um calcula fatorial. Calcula fatorial. Então, vamos enxugar esse mém. Esse mém está muito grande. Está muito difícil de entender. Vamos diminuir esse tempo de entendimento do que esse programa faz de 20 segundos para 3 segundos. O que a gente faz? Vamos fazer o que a gente faz. como a gente cria um procedimento aqui no nosso programa. Valendo um ponto. Ele falou que eu tenho autoridade para isso. Vamos criar um procedimento, então. Ah, voltando. Qual a diferença do procedimento para uma função? Exatamente. O procedimento não retorna, certo? Então, vamos começar por aí. Se ele não retorna, ele não valora. Void. Calcula fatorial. Ah, porque esses parentes abrem e fecham. Mais para frente, a gente vai ver por quê. Pronto, eu criei um módulo, calcula fatorial. Na verdade, criei um procedimento, calcula fatorial. Certo? O que ele executa, por enquanto? Nada. Eu vou chegar nesse ponto. Vai ter um exemplo lindo, você vai ver por quê. Você vai entender. A pergunta dele foi porque eu criei fora do main. Mais para frente, a gente vai ver um exemplo que a gente vai entender o porquê. Calcula fatorial. O que a gente pode fazer? O que a gente coloca lá dentro? Vamos utilizar o ctrl-x aqui. Vai ser o ctrl-c e o ctrl-v. Vamos arrancar o que está no main. Começa aonde? A copiar o código. Aonde? Printf? Hein? Fatorial igual para baixo? Deixa o int número fora? No main? Não sei. Preciso? Embaixo da onde? Então vamos lá. O que eu faço? Copio esse código aqui ou não? Fatorial igual a onde? Dentro do meu método? Ah tá, mas é que você está pensando nas duas execuções. A gente só teve que igualar a fatorial igual a 1 lá embaixo porque a gente está pensando em duas execuções dentro do mesmo programa, dentro do main. Por isso que a gente teve que inicializar de novo a variável. Agora vamos pensar que não tem duas execuções. Eu quero deletar o segundo código. Facilitar. descomplicar um pouco. Ok. Pronto. Já não existe mais. Vou te dar um espaço aqui do número 2 também que ele não faz parte do nosso problema agora. Pronto. Eu vou levar esse código aqui que eu calculei o fatorial lá para dentro do meu método. Eu não queria. Ele não calcula o fatorial para mim? Vou levar lá para dentro. A variável é fatorial? Por que não? Não. E se der tempo nessa aula a gente vai ver o porquê. Na verdade, quando você executa um bloco de comandos que está dentro de um módulo, o que está ali dentro existe ali dentro. A gente vai ver a partir desse pouco de variáveis e a gente vai entender o porquê. Por isso que não entra isso que você falou. Ele vai instanciar a variável número fatorial toda vez que for chamado o método. Só que essas variáveis só vão existir dentro da execução desse segmento. Não. A gente vai chegar lá. Tá? Vai chegar lá. Então o que a gente fez? Pegou aquele código lá que calcula o fatorial, jogou para fora do main, disse que ele vai retornar nada, colocamos void e demos um nome para o nosso procedimento. E agora? Eu quero voltar a executar o meu fatorial aqui. O que eu faço? Oi? Ah é, ficou para trás. O chefe ficou para trás. Ah, legal. Muito obrigado, Santista. E agora? O módulo está lá. O procedimento foi criado. Já colocamos o bloco de comandos que vai ser executado toda vez que a gente chamar esse procedimento. E agora? Chama o procedimento. Podemos generalizar a chamada de método que eu não tenho isso aqui. Mas vamos chamar o nosso procedimento. O que mais? A gente não vai mexer com parâmetros ainda. mas o código do nosso procedimento não precisa de parâmetros porque a gente já está pedindo para digitar dentro dele. Então a gente chamou o nosso procedimento. O que vai acontecer? O que vai acontecer na primeira linha do nosso programa aqui? Ó, int-man. Certo? Próxima instrução dentro do int-man. Ou melhor, a primeira instrução. Calcula fatorial. Então a primeira coisa que o nosso programa vai fazer é chamar o método de calcula fatorial. Aí talvez venha até um pouco da ideia do go-to. O que ele vai fazer? Sai daqui e vem aqui para cima e vai executar tudo que está dentro do bloco. Gostaram, né? Tudo que está dentro do bloco de calcula fatorial vai ser executado. Então é a mesma coisa que em teoria vocês compilarem o programa e naquela linha lá onde está sendo chamado calcula fatorial ele vai lá e insere o código do método que vocês criaram, do procedimento. Ele infra-list. Certo? Vamos executar. Primeira linha do programa chamou o nosso procedimento. Já está pedindo para digitar o número. 120. Executou. Acabou de ser executado de ser executado todas as linhas do nosso procedimento ele volta para a linha seguinte do programa. Então acabou aqui de executar o calcula fatorial deu o nosso resultado na tela acabou o procedimento próxima linha digite o número do calculo ao quadrado. Então vocês viram que ele inflou ali pegou o código lá do nosso procedimento e continua o programa. Não, a gente poderia colocar na verdade a gente poderia fazer isso aqui é poderíamos fazer o seguinte eu sei que para nome de variável assim eu não sei se para função é usado isso mas usar também né também underline tanto faz o que é meu o underline vou tirar aqui para não confundir mas tanto um quanto o outro tá então acabou a execução do nosso método nosso procedimento ele veio aqui e pediu para a gente digitar o número e calcular o quadrado dos 20 segundos que a gente tinha gasto para entender o programa agora aqui em um segundo você já sabe que o seu programa calcula o fatorial se você for da manutenção não pode você nunca viu na frente você fala opa ele começa calculando o fatorial do número o programa de vocês vai ficar muito mais legível e muito mais fácil da manutenção vamos fazer a mesma coisa para o calcular o quadrado vamos lá como procedimento qual que é o retorno do procedimento void vazio certo calcula o que calcula o quadrado e agora copia o código está aqui dentro do main certo vai funcionar olha o nosso main pô xoxinho e agora para chamar aquele bloco invoca a execução do procedimento através da chamada do nome do procedimento calcula o quadrado nosso programa inicial calculava o fatorial duas vezes certo vamos colocar aqui de novo está vendo toda vez que tiver calcula o fatorial a gente vai digitar o nome do método só acabou acabou fatorial de 5 120 terminou a execução do bloco chamou a execução do quadrado opa ficou feio porque ficou feio está barra em tudo aqui vamos lá 5 3 6 aí eu chego para vocês e falo assim entendo o que esse programa faz vocês podem ir embora é muito mais legível o conceito de módulos traz inúmeras vantagens para vocês desenvolverem muito mais legível economia de tempo se alguém já fez reúso é muito importante aquela história de reinventar a roda é absurdo você vai na internet você acha muita coisa pronta independente de que linguagem vocês vão trabalhar pode você pode colocar dentro de uma repetição por exemplo se você tiver uma repetição onde você está pedindo para digitar um número toda vez e calcular uma soma você está colocando lá um printf o printf é um procedimento você já usava ele dentro de repetição eu não sabia você pode colocar dentro de repetição sem problema o abre e fecha nas próximas aulas a gente vai ver a parte de passagem de parâmetros a gente pode passar um parâmetro para o método praticar alguma execução em cima do que você passar como parâmetro você pode passar um inteiro qualquer coisa para ele fazer alguma coisa com aquilo a gente vai ver mais para frente isso aí então como não tem parâmetro que a gente está passando para o método abre e fecha legal gente e agora já aprendeu o que é modularização aprendeu a diferença de procedimento e função fizemos um procedimento retornou vazio agora vamos fazer um outro exemplo mas retornando algum valor vamos fazer uma função agora uma função para calcular o número primo o que é o número primo? por ele mesmo e por um exatamente e de que maneira a gente poderia dizer para o c calcular o número primo se ele é se ele é um número primo ou não qual que é a lógica da coisa se o que? se o resto da divisão for zero exatamente então se o número se você dividir ele por um por um número e esse e o resto da divisão for zero quer dizer que ele é divisível por aquele número e não é primo certo? desde que esse número esteja entre um e o número que você quer então vamos lá gostaram do programa? ficou fácil de entender? pô, ninguém gostou? ah, então tá bom gostou Henrique? gostou do que? ah? ah, foi louco você saiu bem tá bom então vamos lá ah, primo número primo 1 vamos concluir standard em put-at-put e agora? eu sei que tá quietinho é, como seu nome? Gabriela por onde começamos para calcular o se o número é primo ou não? entendi é, melhor vamos pensar sem condição por enquanto vamos só pensar em resolver como calcular o número primo dentro do próprio nome vamos pensar assim então vamos lá vamos ler o número o número inteiro vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá E agora? O for que começa com um... Perfeito. Ela falou pra gente fazer um for... Acho que eu vou repetir porque você falou super alto. Ela falou pra fazer um for que vai maior que 1, certo? Até n, menor que n. Porque todo número é divisível por ele mesmo e por 1, então não precisa testar, já sabe disso. E aí você testa se a divisão desse número pelo número corrente do for... Se o resto da divisão for zero... Pode colocar um break. Vamos ignorar o break, senão eu vou ter que me entender com ele também depois. Então vamos lá. A gente... For... Igual a... 2... Opa! E menor que número... E mais, mais. O que a gente testa aqui, gente? O que a Gabriela disse? Rodrigo? O que a gente faz, Rodrigo? Temos um laço que vai de 2... Vamos instanciar, vamos pensar que a gente está digitando aqui o número 37. Então a gente tem um laço que vai de 2 a 36. O que a gente precisa testar pra saber se o número é 3? Divide por... Por i. Exatamente. Na verdade a gente quer o resto, o que interessa pra gente é o resto, né? Então... C. Número. Qual que é o símbolo do resto de visão? Por cento o que? i. Igual a zero. E aí? Bake? Vamos fazer break, então. Tá, mas... E aí? Como a gente vai saber se o número é... Hã? Exatamente. Cria uma FLAG. Pode criar uma FLAG. A gente pode assumir... Como outro exercício que foi passado em aula já que o senhor André passou, você pode assumir que o número... É... Não é primo. Certo? Uma situação sequer que o resto da divisão dê zero, já anula o que a gente pressupõe. Um contra-exemplo. Então a gente... Uma situação que isso aconteça, a gente já sabe que é primo e acabou. A gente já pode colocar que FLAG aqui é zero. Ou poderia colocar um printf também, mas aí... Enfim. É que o uso de FLAG é muito interessante que você pode saber fora desse escopo aqui, mais abaixo do programa, se o número é primo ou não. Jogou na tela pra você, você não pode utilizar essa informação. Então eu vou chamar a nossa FLAG... A nossa FLAG... De... F primo. FLAG primo. Igual o quê? Inicializa a era? Ou não? Precisa? Precisa ter algum valor pra ela? Zero. Então a gente pressupõe que não é primo. Certo? Tá bom. E agora? Se dividiu por zero... E o resultado deu zero... Hã? Hã? No começo vai pensar que ele é primo. Achou uma situação em que o resto deu zero... Não é primo. Certo? Exatamente. Então vamos pensar o contrário. A gente inicializou com zero? Não. Vamos inicializar com 1. A gente tá adotando que esse número aqui é primo. Legal. Então ele é primo. Começou. É primo. Eu acho que é primo. Até que eu acho uma divisão em que o resto deu zero. Tá? Então aqui... O resto da divisão deu zero. Nossa flag vai virar o que? A gente tem que dizer que... Hã? Tá certo? Então começamos pensando que... É primo. Em algum momento... Dividimos e achamos o resto da divisão zero. Se achou que é zero... Já sabemos que não é primo. Certo? Poderíamos dar um break. Vamos deixar de lado. Vamos até o final. Não. Entendi. Certo. Depois do número ali. Então aqui coloca um E. Não precisa executar mais. Achou um já é o suficiente. Certo? E agora? Muito mais bonito que break, né? Ué? Muito mais polido, né? Então se achou o número primo, não precisa ficar calculando mais. Certo? Agora vamos imprimir na tela. Nosso resultado. Ou melhor. Vamos fazer um negocinho mais bonitinho, né? Cf primo. Igual a zero. Opa! Ele vai ser primo ou não? Não é primo. 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 Vai rodar? Que número que é primo? Dezessete? É primo. Treze? É primo. Ou não primo? Quatro, quatorze. Opa! Vai ser demais se funcionasse. Quatro. Não é primo. Parece que funciona. Fala um número bem difícil, maior que 100. Não. Que não seja primo. Mil? Ah, funciona. Legal? Legal. Ah, a gente não testou um. Testou. Um é primo? Um é primo? Ah, é? Tem essa briga aí? Sei lá. Eu acho que é primo. É... Se o programa falou, é porque funciona. É isso aí. E zero? Zero vai dar tilt, não vai? Zero é primo? Zero é primo? Zero é primo? Bom. Fizemos um código que calcula se o número é primo ou não. Vamos transformar isso em uma função. Eu não sei se funciona para números negativos. Funciona? Não, né? Está querendo bugar o programa. Vamos lá, gente. Então... Calcular se o número é primo. Vamos modularizar o nosso super complexo programa, certo? Vamos criar uma função que retorne o valor calculado por ele dizendo se é primo ou não. Então essa flag pode ser retornada por um módulo, certo? Por uma função. E aí você não quer, por exemplo, que ele imprima na tela. Você só quer que retorne a flag dizendo se ele é primo ou não. Então... Vamos fazer que nem a gente fez o nosso exercício. Vamos remover todo o código daqui e transferir esse bloco de comandos para dentro de um módulo. O que tem de diferente no início do nosso módulo para o exercício anterior? O int, exatamente. O anterior retornava void e esse aqui vai retornar o int. Se eu compilar, vai funcionar? Eu não preciso nem chamar ele. Só quero saber se vai compilar. Eu só movi o código. Peguei o código que estava lá, que nem a gente fez no exercício anterior. Por que não é void? Porque, ao contrário do outro... Imagina o... Não, não vou dar um exemplo ainda não. A diferença de um módulo que retorna alguma coisa ou não é o que a gente chama de procedimento ou função. O procedimento era void, certo? O que o procedimento faz? Todo aquele bloco que está ali dentro, ele vai ser executado a hora que você chamar o procedimento. Chegou no final, acabou. Acabou. Você chamou lá dentro do seu main o comando fatorial, abre e fecha e acabou. O que a função vai fazer? A função vai executar alguma coisa e no final ela vai retornar o valor para você. Você pode fazer o que você quiser. Você pode usar esse valor para alguma coisa e você pode não fazer nada. Então, o que você pode fazer? Se essa nossa função vai retornar um valor int, lá no programa, lá no main, você pode fazer o seguinte. Você pode chamar essa função. Calcula primo, certo? Você pode executar ela dessa maneira, sem problema. Só que além disso, ela retorna o valor para você inteiro. Você poderia falar que int flag é igual a isso. Exatamente. Por isso que eu perguntei se ia compilar. Lá em cima, a gente está dizendo no início da declaração da nossa função que ele vai retornar o int. Mas em que momento que a gente está retornando esse valor para a nossa função? Nenhum. Então, não vai compilar, vai dar pauta. A gente vai chegar nisso. Por enquanto, não está retornando nada. Mas eu estou dizendo que deveria retornar. Eu falei aqui no int que está retornando. Só que em momento algum do meu código, eu estou retornando alguma coisa. Então, se eu compilar aqui, não era para funcionar. Espera aí. Não, era para dar pauta. Porque eu estou falando que estou retornando um int e em momento nenhum estou retornando. É, ele vai dar um warning na verdade, não é? Exatamente. É verdade. É verdade. É verdade. Mas se a gente pegar e imprimir o valor que ele está retornando aqui, ele vai retornar porcaria, porque a gente não está retornando nada. O que a gente precisa fazer? A mesma coisa que acontece aqui com o main. O main também retorna o int. Certo? E lá no final, a gente está dando um return zero. Quer dizer, o main no final vai retornar o valor zero para o compilador. Só que, se houver algum problema no meio do caminho, não vai ser o valor zero que vai estar retornando. No nosso caso aqui, a gente vai pôr um return f primo. Então, a gente está falando o quê? Executou todo o bloco de comando, chegou no final, calculou o valor do primo, se é primo ou não, na flag f primo, e pegue o valor que está dentro da variável f primo e retorne para a nossa função. Então, essa variável flag aqui fora no main, ela vai receber o valor do return f primo. Essa é a diferença básica de procedimento e função. Procedimento não retorna nada, função no final das contas, você vai lá e retorna um valor que vai ser importante para você. Basicamente isso. Vamos ver a execução para ficar mais claro. Deixa eu tirar isso aqui. E vamos executar. Existe um número. 37. É primo. Executou todo o conteúdo da nossa função. Acabou, certo? Ah, mas e o valor que ele está retornando lá, que você deu o return? Não estou usando para nada. A função calcula primo retornou, eu não estou aproveitando, não estou obrigado a aproveitar. Ah, mas eu quero aproveitar. Ou melhor, eu não quero que a nossa função imprima nada na tela. Não quero. Quero que ela seja mais genérica. Ela só vai retornar o valor f primo para mim, e lá dentro do meu programa que eu vou pegar essa play item retorne e vou imprimir na tela. Posso fazer? Pode. Oi? Não entendi. Ah, sim. Ah, aqui dentro? Vamos chegar então. O que a gente está fazendo aqui? Declarando uma variável f primo Pegando o valor retornado Pela função, atribuindo a ela E embaixo eu faço a checagem e imprimo o conteúdo Na tela que eu quero Primo, beleza, funcionou Mudou a nossa estratégia, em vez de transferir Essa responsabilidade para dentro da função A gente pegou o valor que ela retorna E trabalhou em cima desse valor Tem sim, tf primo? Tá, vamos deletar aqui então E aí, o que eu faço agora depois disso? É que eu usei o mesmo nome aqui, né? Deixa eu dar um ctrl v A gente vai chamar de outra variável Meu resultado Para não ficar com o mesmo nome da variável dentro da... Não, eu entendi A gente vai chegar lá Só para tirar qualquer tipo de dúvida A variável que eu declarei aqui não tem nada a ver com a variável lá dentro Da minha função É uma coisa totalmente diferente Então eu chamei o valor de f primo lá dentro Eu quero atribuir para qualquer coisa que esteja do meu outro lado Do outro lado ali Qualquer variável Chamei de meu resultado Vem aqui embaixo, checo se meu resultado é 0 ou 1 E imprimo de acordo com isso Aí você falou Vamos tirar então essa atribuição para ver o que acontece Não precisamos de variável Vai funcionar? É isso que você queria saber É, a gente vai chegar lá que é a questão de escopo de variável Ele só... Exatamente Ele é visível, ele existe dentro daquele bloco de comando Aí pelo que o Francisco falou aqui Vamos deixar mais bonito o nosso código Sinistro, né? Funciona? Funciona? Por que funciona? Hã? Por que funciona? Porque é uma função A função retorna um valor Ela vai retornar a 0 ou 1 nesse caso E aí 0 ou 1 é igual a 0 É igual a... Você vai fazer uma comparação Acabou Na verdade é aquela história também igual a da função A hora que você chama a função no seu main E você vai compilar Ele pega aquele bloco de código lá de função Ele põe ali A hora que você está executando A diferença é que isso aqui em tempo de execução Você está executando Calcula primo Retornou o valor 0 ou 1 Ele vai pôr aqui o valor 0 ou 1 E vai realizar a comparação 37 é primo? Primo Funcionou Não é qualquer, mas é uma função Exatamente Se eu chegar até um exemplo no final dos slides Não vai dar certo Porque o compilador vai Procurar o main toda vez que você for executar seu programa O main é o início de tudo Ele vai procurar o main E tem que existir o main Se não existir Vai dar pau Não sei Deixa eu tentar Tem que executar normal aqui Lá no finalzinho O processo retornou 0, certo? Vamos mandar retornar então Vou colocar de novo aqui Calcula primo É isso que você quer? Ele vai retornar o f primo Sério? Quer saber se ele vai mostrar o valor na tela Se é primo ele vai retornar 1 Então vamos pegar o número primo Para a gente fazer o teste Ah, chamou de novo Porque Ah, chamou de novo É o seguinte Então vamos fazer o seguinte Vamos voltar nesse exemplo Intfrag Igual Isso Por que ele chamou de novo? Porque a hora que Estava na linha do return aqui Ele invocou a execução do Calcula primo de novo Por isso que ele pediu o número novamente Ele chamou duas vezes a nossa função Então para não acontecer isso Eu vou chamar uma vez só Atribuir a variável O valor do retorno Então a gente imprime o flag Para ver se funciona Esse teste É isso que você quer? Então executou uma vez Atribui para flag Faz a comparação Imprimir se ou não é E no final Vamos retornar o valor de flag No nosso programa Ó Retornou 1 Então Desde o primeiro dia de aula Vocês trabalham com funções Sem saber A função mais famosa É a função main Retorna o valor Certo? Legal Transformamos isso Numa função Maravilha E agora eu quero Exemplos de funções Tirando a main É claro Str Exatamente Str main Str cmc Eu acho que dá Eu só tentei Agora eu não sei Se o compilador Desvige que ele retorne Alguma coisa Talvez E vamos comentar Isso aqui Para não retornar nada Funciona Embora tenha retornado sim Então Exemplos de funções Str Cmp Vocês façam como parâmetro Uma variável Ele vai retornar Para vocês O resultado Da comparação Então Função e procedimento Está presente Na vida de vocês Já pelo menos Desde o início Da disciplina Que vocês Nem imaginavam O pole Também é um exemplo De função Calcular a potência Do número Ele vai retornar Para vocês O resultado Str cmc E o int main Que eu ia falar depois Já falaram E retorna a zero Normalmente Só que eu quero aumentar O problema ainda mais Está com problemas Pequenos ainda E são em cenários Como esses Em que modularização Começa a se tornar Essencial Para vocês Imagina um sistema Um RP De uma empresa Que é um sistema Que envolve Sistema de compras Financeira Contabilidade Vendas Pós-vendas Pedição Balança Portaria Engenharia industrial Engenharia do produto Imagina o tamanho Dos módulos De um sistema Que tem que conversar Com todas essas partes Do programa Sistema de controle De tráfego aéreo Sistema de cartão De crédito Imagina a quantidade De transação Que tem Quantidade de relacionamento Com De relacionamento Com processos De bancos Sistema da receita federal De imposto de renda A coisa vai Ganhando uma dimensão Imagina eu chegar Para vocês Hoje E falar assim Vocês vão desenvolver Um sistema Até para falar Para vocês Vão desenvolver Um sistema De controle Locador De vídeo Já se torna Complexo Se vocês Ou talvez Seria impossível Mas Complicadíssimo De fazer Sem o uso Desse conceito De módulos Então Vou pensar No exemplo Básico Quem tem blog Aqui Vocês não são Computeiro Ah Vou chegar lá Você tem blog Por que você não levanta a mão É blog É blog do que Que tem vergonha De falar Pornografia E você teve vergonha De falar E você Desenvolveu Seu blog Do zero Tem alguma coisa Pronto Certo Se você Fosse desenvolver Hoje Ou melhor Quando você Desenvolveu Seu blog Por onde você Começou A pensar O que você Começou a imaginar No início do desenvolvimento O que você ia fazer Primeiro Primeiro é o assunto Tá certo Vou falar tal coisa Beleza Pensando agora Em programação Nome do blog Ótimo Perfeito Depois você pensou Nas sessões Que ele ia ter Aí cada sessão Depois você pensou Que ia colocar figura Se não ia Parará Ótimo Então você separou Em várias páginas Não fez um paginão Digante Fez um negócio legal Beleza Só ele tem blog? Pô gente Você também tem? Hã? Era um blog do que? E parou por que? Que eu passei na faculdade Vocês acabaram Com a minha vida Né? Tá certo Eu como exemplo Eu falei pra você Pô o computeiro Tem que ter blog Eu nunca fiz blog Um dia eu vou ter Legal Então Qual é o seu nome? Gabriel Então o Gabriel falou Que tinha um blog lá Falava de várias coisas Legal Semena E ele começou A falar pra mim Que ele começou A pensar Primeiro em desenvolver Pelo assunto Depois Que páginas Que sessões Que o blog ia ter Notem que ele tá Dividindo o problema dele Que era o problema maior Que era a criação desse blog Em problemas menores Certo? E isso é uma técnica Muito comum No desenvolvimento do software Que é a técnica De dividir para conquistar Pega um problema maior E vocês transformam isso Em problemas menores Pra facilitar A solução do todo E aquela história A gente acaba utilizando isso Sem ter muita noção Porque isso às vezes Tá implícito nas coisas Mas é uma técnica Que a gente tem que ter em mente Pra conseguir obter Bons resultados Tá? E dentro dessa técnica A gente pode Partir pra duas vertentes Técnica top down E bottom up Só um nome que assusta Vocês vão fazer o que Em cada uma Dessas Dessas vertentes Bottom up Vocês vão iniciar Pela parte mais simples Do problema Então Bottom é a base Up é a parte de cima Então vocês vão pegar Os problemas menores Do seu programa As partes mais Pequenas As partes menores E vão começar A resolvê-las E começar a subir E com essas soluções Vocês vão conseguir Resolver o todo Então é partir Da parte mais Cúmplice E começar E ir subindo Até resolver A parte mais complexa E top down É o contrário Começa do topo Vai pra parte de baixo Foi a estratégia Que você adotou Ah, eu quero ter um blog Lá em cima Depois Ah, eu vou criar aqui As páginas mesmo vazias Vai ter a seção Tal, 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 tal Ah, e agora? Ah, agora vai ficar A seção Vai ter isso, isso, isso Então ele começou Do todo E foi diminuindo A complexidade Dos seus problemas E vocês tem que ter Isso muito claro Na cabeça de vocês Quando vocês forem Desenvolver problemas Mais complexos Então é um exemplo De bottom up Começar pequeno Terminar No problema maior Vamos pensar Um exemplo aí Quem tem uma sugestão Mercante? Mercante Por que é Bottom up? Por que é Que é Bora Se vira, cara Pois se vira Legal Você começou Pelas partes menores Legal Mercante Bom exemplo Vamos fazer um exemplo Um pouco diferente Só para ilustrar Vocês estão Lá na Na Dayton Labs Por exemplo Conhece a Dayton Labs? Esse amigo nosso Que trabalhou lá Que ele trabalhava Com voz sobre P Aplicativo para Voz sobre P Um sistema desse É bem mais complexo De se desenvolver Então se você adotar A estratégia de bottom up Você poderia Dividir o seu problema Primeiro pensando No dividir para conquistar Nesse conceito E depois pensando No problema mais simples E mais complexo Ah, então primeiro O que a gente vai pensar? Ah, vamos pensar Se é um programa De voz sobre P A gente tem que pensar Na parte de áudio Certo? Então eu vou criar Um módulo de envio de áudio Certo? Ah, mas Alguém tem que receber Então eu vou criar Um módulozinho Para receber o áudio Certo? Ah, agora Essa informação Não vai do lado para o outro Se não tiver uma camada De comunicação com o PPP Então a gente tem que pensar Nisso também Ah, vamos separar Se nosso problema Vamos resolver Esse problema com o PPP Ah, mas a gente quer Também contar o tempo Que a chamada durou Ah, vamos colocar Um carinho aqui também Para ficar escutando a chamada E saber qual o tempo Durou Lá no final A hora que tiver Todos os seus módulos Que são suficientes Para você criar O seu aplicativo De voz sobre PPP Cria um módulo E executa a chamada Onde você acaba Entregando tudo isso Tá? Esse seria um exemplo Simples De bottom up Top down Top down Top down O contrário Mercante é top down? Não? Top up Top up Top up Comércio é difícil Para ficar impossível Ah, legal Legal Vamos lá E aí? Um exemplo E top down E top down E vão complicando Os problemas Vão ficar mais difíceis Vamos lá Então Para não dizer Que é simples Simples Eu quero um exemplo Do top down Mesmo fora da computação Pode ser um exemplo Uma solução De qualquer outro problema Consumir uma casa Por que? Justifico E isso é top down? É, concordo Primeiro você faz a planta Pensa na casa Como um todo Aí depois você fala Essa casa vai ter Cinco cômodos Vamos dividir o espaço Que a gente tem Para tantos cômodos Então se pensou Primeiro em um todo Dividindo exatamente Top down Então pensem muito Na estratégia Que vocês vão adotar Na hora de desenvolver Um aplicativo Eu coloquei um outro Exemplo aqui De top down Um serviço De envio de e-mail Tá? Pensar que vocês Vão pensar primeiro No serviço de e-mail Como um todo Depois vocês vão querer Ir simplificando O problema de vocês Então O serviço de e-mail É composto aí Pela união É tão simples Tá gente? De um módulo Editor de mensagem E um módulo Gerenciador de anexo Então se eu tenho Mensagem E tenho anexo Para mim já é um e-mail Beleza Posso mandar Lá no editor de mensagem Eu tenho que ter um módulo De controle De cor de fonte Cama de fonte Aquelas pirulas Esmaias Em teoria Sinto que você tem Que ter noção Do todo Para Na verdade Isso dá Na análise Do problema Mas na implementação Nem sempre é assim A análise Do problema Você tem que saber Do seu problema Como um todo Mas também Nem sempre É porque Se a gente pensar Por exemplo Que a gente vai ver Lá na frente Fatorial Usando recursão Às vezes Você não sabe Qual que é o resultado Do seu problema Até que você Chegue na granularidade Lá embaixo Então embora Você pense como um todo Você às vezes Pode começar Lá de baixo para cima Mas para resolver O problema Você tem que saber Realmente Que vai ter o Top Down É, foi o que o Henrique Falou No problema Você pensa Como um todo Mas na hora De implementar Nem sempre Você vai começar A implementar Lá de baixo A gente vai ver Um negocinho Chamado Stub Na sua frente Em que você Não precisa ter O resultado Lá da camada Inferior Para você conseguir Resolver Os problemas Aqui em cima Você pode Começar Aqui de cima Resolvendo Seus problemas Mesmo seus métodos Retornando Alguma coisa Um lixo Só para vocês Conseguirem caminhar E daqui de cima Vocês vão conseguir Descer Então eu vou Dar um exemplo Mais pra frente Que você vai perceber Que dá para fazer O inverso Mas o problema Em si É top down Você tem que saber Você tem que conhecer O seu ambiente A implementação Que muda A forma De implementar Isso é o que eu falei Agora O método Stub Vou falar Para vocês Um exemplo Básico Até para aproveitar O tempo Que a gente Consegue terminar Calcular o custo De alguma coisa Um produto Tá E aqui no nosso exemplo O cálculo do custo É igual Tempo de produção Versus o custo Por hora Então se gasta Dez Para fazer Em uma hora E demorou Três horas O custo é trinta Simples Indolor Só que eu chego Para vocês Foda né É super simples Super simples Aí eu chego Para vocês E falo assim Então tá bom Super simples Mas imagina Que é um pouco Mais complexo É um programa Que vocês Sozinha Demorar três meses Para resolver Tá E o nosso problema A gente já analisou E viu que Com três funções A gente resolve A gente resolve ele Certo Você vai demorar Três meses Numa empresa Para desenvolver isso aí Não A empresa vai pegar Fazer você trabalhar Em sítio E vocês vão dividir As tarefas Então pulando Vai ficar com Calcula custo O resto do pessoal Outro vai ficar Com retorno a tempo E outro vai ficar Com retorno a custo Por hora E aí Eu chego para vocês E falo assim Então tá bom Legal Daniel Você falou Para resolver Aqui o problema Tá no jeito Então você falou Para mim Que Calcula custo É o método Que eu vou resolver Certo Tá bom O resto da equipe Lá está calculando As outras coisas Está resolvendo Os outros métodos Por onde vocês começam Vocês vão calcular O custo Tem que ter o valor Do custo Por hora E vocês vão ter Que ter O quanto tempo Que demorou Para um produto Ser produzido Tem que ter esse valor Para poder O cálculo do custo É isso E sem isso Vocês não podem caminhar Então a ideia Então a ideia De você dividir O problema Para ganhar tempo Para facilitar Dos outros Poderem resolver As outras partes Do problema Vão deixar vocês amarrados Não vão caminhar Toda essa ideia De reuso De trabalho Equipe Foi por água abaixo Então tem um conceito Chamado stub Que permite Que vocês caminhem Então vamos imaginar Que o nosso papel Dessa equipe Da classe É criar O calcula custo Eu não vou retornar nada Só vou imprimir na tela Beleza O que calcula custo é? Vou trabalhar com inteiro Calcula custo é O valor por hora Vezes a quantidade de horas Valor por hora Quantidade de horas Vocês precisam Dessa informação Tá? Vocês precisam dela Vocês não tem como calcular Se não tiver essa informação Vocês não podem encaminhar O que o conceito stub Propõe Lá no projeto Já foi definido O nome dos nossos métodos Nossas funções Retorna tempo de produção Retorna fixo por hora Legal A gente já sabe Que vai ter um método Com esse nome Que ele vai retornar O valor pra gente E que é nesse método Que a gente vai buscar O valor que a gente precisa Então Quer dizer que no nosso programa Vai ter lá Um método retorna Tempo Produção Ah legal Daniel Muito legal E aí É o pessoal lá da outra equipe Que tá desenvolvendo isso aqui Eu sei que vai retornar Não sei quais são os cálculos Se vai ter mil Dez mil linhas de código Não tem problema Você já sabe Qual que é o nome Da função Que você vai chamar E a gente pode aqui Por exemplo Retornar Doito Sei lá Dez Um O que impede eu De continuar Se eu tenho um método Que retorna o valor Se eu tenho um exemplo Se eu tenho um estudo de caso Se eu sei que a minha regra É Custo de produção Por hora Vezes quantidade de horas É o que eu preciso Põe lá Dez mil e trinta E vou saber que o resultado é trezentos Eu vou poder caminhar O dia que tiver terminado A gente vai integrar Todas essas funções No nosso sistema E a coisa vai funcionar Quer dizer A gente conseguiu criar um paralelismo E o pessoal trabalhar Um paralelo E ganhar tempo Muita gente usa isso Tá Deixa eu terminar o exemplo Para ficar mais claro Retorna custo por hora Vamos criar aqui Retorna custo Poderia Poderia Mas aí lá na frente A hora que o método estivesse pronto Aí você vai ter que mexer No seu programa Entendeu Aqui no main Aí você tem que saber Que foi declarada uma função Lá em cima Uma 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 constante lá em cima E lá alterar Entendeu Desse jeito Se você estiver trabalhando Com a SVN Alguma coisa assim Controle de versão O cara submeter Alguma coisa com o mesmo nome Que sobresteveu o seu método Continua funcionando Você não tem que fazer nada Tá Então vamos imaginar aqui Que o tempo de produção É 10 horas Do nosso exemplo Em que o custo por hora É 3 Tá É um exemplo hipotético Se você tem um método Que retorna isso Aí eu falo para você Pô Agora você pode continuar Cálculo do custo aqui Da sala A gente vai calcular Você tem um método Que retorna o valor para você Você pode continuar Mas se você está esperando O resto da equipe Desenvolver alguma coisa Aí você vai começar a trabalhar Na verdade Não precisa nem Essas variáveis aqui Vou falar aqui Que criar um Um custo Vou falar que Curto É igual Retorna a tempo De produção Vezes Retorna Custo Por hora Essa Essa linha aqui É o que a gente vai ter que resolver Desde o começo Calcular o custo Esse trabalho de vocês Calcula o custo Certo? A gente não ficou preso Por isso Por quê? A gente usou Uma metodologia Chamada stub A gente criou o escopo O cabeçalho dos métodos Retornou um valor qualquer Só para o nosso Exemplo A gente pode continuar Trabalhando com isso Então Se por exemplo Vocês Na hora que forem desenvolver O que a professora Já pediu O projeto de vocês Com o mercante A gente tem grupos Que estão relacionados Se porventura Vocês tiverem que usar Uma função De um outro grupo Vocês vão ficar esperando Outro grupo fazer Para vocês começarem A fazer de vocês Não Vamos simular aqui Uma situação Onde sempre Retornar a x Tá bom Retorna a x E aí começa a trabalhar Cria Ah como que é o nome Para o método Que vocês vão fazer Ah vai chamar a bolinha Ah bolinha Então cria um bolinha Aqui Retornar alguma coisa Para terminar Copia o código Aí ver como que vai Integrar isso aí Certo? Então um resuminho aí Do que a gente viu hoje A gente viu que a gente Já trabalhava com modularização Desde o começo Que não sabia Trabalhar em módulos É muito melhor Para reuso de código Para desempenho De Não de velocidade de programa Mas desempenho De desenvolvimento Módulos podem ser classificados Em função e procedimento Se o procedimento Não retorna a valor Função retorna a valor O uso de técnicas Para desenvolvimento É muito importante Tem a técnica super famosa Que é dividir para conquistar Que pode ser utilizado Dentro de dividir para conquistar A gente pode utilizar A vertente top down Embora ou outra Certo? Tanto para Análise do problema Quanto para desenvolvimento E o método stub Para auxiliar Principalmente No desenvolvimento De Trabalhos maiores Onde vocês têm Diversos métodos Métodos de procedimento Trabalhos em conjunto Ou mesmo quando vocês vão Desenvolver um sistema Sozinho Vocês vão precisar Que método já retorne Um valor para vocês Sem vocês terem calculado isso Tá? E aí Eu acho que deixo Para a próxima aula Né professor? A parte do escopo de variáveis Que vai responder Algumas perguntas Que vocês viram Durante a aula E que é essencial Também para trabalhar Com procedimentos E funções A parte de visibilidade De variáveis E etc Uma pergunta Da aula de hoje? Eu também não perguntava Quando eu era ali Era porque eu não tinha Entendido nada Bom pessoal É isso então Aplausos 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 Aplausos